A Ásia abriga quase metade da população da Terra. E apesar da imensa extensão de seu território, essa população não se encontra distribuída uniformemente. Há grandes concentrações humanas nas planícies férteis e à margem dos grandes rios, onde se cultiva principalmente o arroz. Hoje nós vamos estudar o sudeste asiático e alguns de seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Olá, jovenzinho que acompanha o Vestibulando. É isso aí, voltamos com a aula de Geografia Geral. Falando aqui de um outro canto do mundo, um canto muito importante, por sinal. Já teve suas brigas muito sérias, você vai acompanhar com a gente hoje o sudeste asiático. Vale a pena acompanhar. Você sabe que sudeste asiático é uma região que a gente já tinha começado a comentar com vocês quando falamos do sudeste da China. A China, extremo oriente, Japão, extremo oriente. Aqui o sudeste asiático já é o caminho para a gente fazer o contorno. Depois você vai ver a Índia, depois vai ver o Oriente Médio. Ali é importante lembrar, é uma região do que? De clima de monções. É, o que era o clima de monções, meu jovenzinho? Você lembra disso, né? Diferença de aquecimento. Lembra disso? Vamos dar uma repassada rapidinho? Você lembra que durante o verão o que acontecia? O solo, a região do continente aquece mais rápido, então o ar sobe sobre o oceano, sobre o mar, o ar fica mais pesado porque ele está mais frio. Consequentemente, cria aquela diferença de pressão. Isso faz com que o vento sopre do oceano para o continente durante o período do verão. É isso aí. Então chove a dar com pau. Mas chove demais. Cachorro sobrevive com canudinho, respirando porque senão, ano e inunda tudo. E durante o inverno acontece exatamente o inverso. Por quê? Porque a massa de ar sobre o continente fica muito mais fria do que a massa de ar sobre o oceano. A água, você sabe que ela não esquenta nem de mais, nem de menos. Ela mantém o equilíbrio. Já a Terra não. A Terra é da rigorosidade, ou muito quente ou muito fria. Bom, então o que acontece no inverno? O vento sopra do continente para o oceano. Consequentemente, você fala, não chove. Praticamente não chove, o inverno é praticamente seco. Isso gera, então, o chamado clima de monções. Verão excessivamente chuvoso, inverno excessivamente seco. Cuidado. A diferença de temperatura entre inverno e verão é quase desprezível, viu? Diferença de, no máximo, 7, 8 graus a mais ou a menos. Quer dizer, pouca coisa, tá? Agora, a diferença está na pluviosidade. Quer ver como é fácil analisar isso daí? Vamos para o computador. Computador, mostra para a gente aí o Sudeste Asiático. Olha onde está o Sudeste Asiático, gente. Ó, a chamada região da Indochina. Muita gente fala, ah, essa é a Indochina, é, 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 essa é a Indochina. Por que Indochina? Porque a Índia está aqui, ó. Ó a Índia aqui, ó. Computador mostrando. E a China está aqui, ó. Então, é uma região realmente de grande importância estratégica a sua localização. Tanto é verdade que, ao longo dos séculos, você já teve várias dominações diferentes nessa região. Você teve a dominação dos portugueses, depois dos espanhóis, depois do... Até holandeses se meteram aqui, viu? Tanto é que a Indonésia é de colonização holandesa. Depois você teve a... Olha! A colonização dos ingleses, dos franceses e, por último, depois da Segunda Guerra Mundial. Uma forte influência norte-americana. Quer dizer, os Estados Unidos querendo dominar a região. Mas por que querendo dominar a região? Aí você vai lembrar, efeito da guerra fria, né? Você viu ali do lado a China? Você viu um pouco pra cima a União Soviética, a ex-União Soviética? É lógico que o americano queria dominar aquela região e, estrategicamente falando, era muito importante o seu domínio. Tanto é que você teve a Guerra da Coreia. Tanto é que, logo em seguida, você tem a Guerra do Vietnã, que só acaba em 73, que, nossa, foi o que aconteceu. Depois você teve o problema do Laos, o problema do Camboja. Você foi lá pra palma, tudo isso era Guerra Fria. Lógico que era. Era a tentativa de domínio americano numa área, entre aspas, que os soviéticos queriam dominar. Ou os soviéticos ou os chineses. Então os Estados Unidos tentavam entrar por ali. Sempre se danou, né? Vocês sabem que perdeu tudo que ia lá, né? Eles não respeitavam o clima. Eles iam com um tanque pesado, na época do verão, eles afundavam o tanque. Depois teve que um cara sozinho lá com uma faca, lembra dele? O Rambo? O único que conseguiu alguma coisa... Resumindo, uma área, então, de grande disputa internacional. Computador, mostra pra gente mais de perto, só. Mas olha esse computador, ele manja muito de geografia geral. Vejam aqui, ó. Vietnã, ó. Essa área aqui. Laos, Camboja. É... Tailândia. Aqui você tem a parte insular. Vamos dar uma relembrada? Você tem a parte continental, que é a parte ligada ao continente, e você tem a parte insular. Repare bem isso daqui, que é importante pra chu, né? Você fala pro senhor, na área das ilhas, a influência do clima de monções também era grande? Importante. Na ilha, sempre você tem uma maior umidade do que no continente. É óbvio que monções, verão chuvoso, inverno seco, é muito mais sensível, muito mais... Como é que eu posso falar? Mais característico pra região continental do que pra região insular. Mesmo assim, vamos lá. Ó, é aqui que você tem o clima de monções mais forte, então. E aqui você tem as ilhas ou a região insular do sudeste asiático. Filipinas, por exemplo, você sabe que tem esse nome em função do rei Felipe da Espanha, né? Por isso o nome Filipinas, quer dizer, mostra claramente o processo de influência que sempre aconteceu nessa região. Volto a dizer, até a Segunda Guerra Mundial, influências europeias. Depois da Segunda Guerra Mundial, entra a influência norte-americana no processo de Guerra Fria. Tanto é que quando os Estados Unidos não conseguem se instalar na região continental, os Estados Unidos colocam um alinhamento de bases militares em praticamente todas essas ilhas aqui, ó. Malásia, Brunei, Filipinas, toda essa região aqui, ó. Os Estados Unidos acabam colocando um alinhamento de bases militares que deram o nome de cordão sanitário. Cheguei a te contar essa história já uma vez, mas é importante você lembrar. Cordão sanitário se faz ao redor de uma fossa negra, fossa, né? Para que não vaze, sabe, as coisas lá dentro da fossa. É isso aí. Eles fizeram então um cordão de alinhamento de bases militares e falaram, é um cordão sanitário para espalhar que, sabe, do socialismo não se espalhe pelo mundo. Você fala, ô louco, meu, termo de guerra fria, termo de xingamento de mãe. Ele queria xingar a mãe do outro, quer dizer, xingou, né? Não tem a dúvida que xingou. Bom, esses países aqui, é importante frisar, sobrevivem graças à agricultura e principalmente uma agricultura muito especial, agricultura que eu já te contei essa história, é a agricultura de jardinagem. O que é a agricultura de jardinagem? Vamos dar uma repassada? É uma agricultura que tem alta produtividade, alta produtividade, produz muito por metro quadrado, sabia? É verdade. Mas não tem equipamento, não tem tecnologia. Ah, papau, como é que pode isso aí ter alta produtividade sem tecnologia? Pelo excesso de mão de obra. Tem muita gente trabalhando, né? Fica um pedacinho pequenininho para cada um, para cuidar. Então, automaticamente, para aparecer um negocinho diferente, que não é, arroz ali eles tiram, né? Aparecem, tiram, aparecem, tiram, né? Então, é uma área intensamente cuidada. A agricultura é intensiva, apesar da falta de tecnologia, caracteriza-se como jardinagem pelo excesso de mão de obra. Agora, a agricultura básica, eu não preciso falar, é arroz, por isso que todos eles têm o olho puxadinho, né? Tanto comem arroz, cada vez que você entra no prato, olha o prato e fala, outra vez arroz, vai ficando puxadinho de tanto comem arroz. E, basicamente, né, você tem a agricultura de subsistência com o arroz, repito, a agricultura de jardinagem, e você tem também, cuidado com isso, o chamado plantations. O que que era o plantations? Só repetindo, três coisas têm que acontecer para que haja o plantations. Latifúndio, crente de propriedade, monocultura, um produto só e a produção para exportação. Você quer um bom exemplo disso ou não? A Malásia. Você lembra, você fala assim, ah, Fafá, eu não sou velho. Eu sei que você não é velho, cara, mas você já viu história, você já viu aí com o Header na geografia do Brasil. O Brasil passou por um ciclo que não chegou a ser ciclo, foi um surto econômico muito importante, que foi um surto da borracha, não foi? Lá no, é, na parte oeste da Amazônia, né, 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 que deu origem ao Acre, para nós, para lá, 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 lá. O que que aconteceu? O Brasil estava explorando a Évia Brasileis, aquela planta bonita chamada seringueira, de onde se tirava o latex para fazer a borracha, o latex. Muito bem, aí o que que os ingleses fizeram? Pegaram mudas daqui e plantaram numa colônia sua. Qual? Malásia. Ah, meu Deus. Só que aqui no Brasil era o que? Extrativismo. As árvores plantadas pela natureza, no meio da floresta. Então o cara, para encher um balde de látex, tinha que rodar, nossa senhora, um monte de árvores, né, dentro da floresta, com trilhas, difícil passagem. Lá na Malásia, não, lá eles plantaram, lá é a agricultura, não é extrativismo. Então uma árvorezinha atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, bonitinho. A produção deles chegou a ser dez vezes maior que a nossa. É óbvio, né, é a velha história da organização. O que que é a agricultura? Qual a diferença da agricultura para o extrativismo? É a organização que o homem coloca, né, e lá eles realmente plantaram. Então a Malásia é um bom exemplo, você pode reparar aqui, ó, de plantations, né, de agricultura monoprodutiva, feita em grande propriedade, visando o que? Exportação. Agora, é óbvio também, né, que os caras aqui têm matéria-prima. Muito bem. Além de ter matéria-prima, os caras têm grande quantidade de mão de obra. Certo ou não? Certo. Você quer coisa melhor? Matéria-prima abundante e barata, mão de obra abundante e barata, está feito. É solo fértil para quê? Para a indústria multinacional. A indústria multinacional vai se instalar em larga escala. E o americano implantou mesmo, europeus também, mas principalmente americano, implantou em toda a região uma indústria básica, praticamente uma indústria de transformação simples de matéria-prima, para mandar para os seus, né, para os seus mercados aí no mundo inteiro. Então, depois da Segunda Guerra, você tem a introdução de uma indústria nessa região. Importante frisar também que, principalmente na década de 70, o Japão começa a mexer com essa região. O Japão começa a investir em alguns países daqui, criando uma infraestrutura industrial um pouco mais interessante para o Japão, com tecnologia japonesa, a chamada tecnologia de segunda linha. No Japão, a de primeira, e nesses países a de segunda. Mas essa tecnologia de segunda linha tem mercado garantido no mundo inteiro, principalmente no mundo subdesenvolvido. É aí que começa a entrar, nossa, o forte desenvolvimento dos tigres asiáticos. Quer dizer, países que conseguiram ter um crescimento assustador da sua economia com alguns fatores de redução social. Vamos dar uma olhadinha nisso, daí tigres asiáticos, computador, olha só. Aqui estão os principais tigres asiáticos, ó, Coreia, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Repare uma coisa, inflação. Olha a inflação anual da Coreia do Sul, 2,3%, Taiwan 0%, Hong Kong 6%, anual, hein, Singapura 0%. Crescimento anual do PIB, olha, 10%, 9%, 7%, 5%, olha só que coisa. Resumindo, são dados claros que mostram claramente para você o quê? Um forte investimento. Olha, a formação dos tigres asiáticos. Hoje os tigres estão balançados. Importante frisar, né? Estão um pouquinho balançados. Por que estão balançados? Você sabe que a economia do Japão também sofreu alguns revés na história aí, né? Deu uma balançadinha também. Consequentemente, aí o PIA, chamado União do Pacífico, sofreu com isso e esses países chamados tigres asiáticos também sofreram. Mas vale a pena você aprofundar. Vale a pena você dar uma estudada com um pouco mais de calma no Sudeste asiático. Não só pelas suas características fixas, do clima de monções, da agricultura de jardinagem, do plantations, da sobrevivência, mas também pela sua influência política, né? Você sabe que dominações europeias até a Segunda Guerra, principalmente norte-americana, depois dela. Característica marcante do período de Guerra Fria. Característica marcante do país e subdesenvolvidos com abundância de mão de obra, abundância de matéria-prima, recebendo a indústria multi ou transnacional. Sudeste asiático é assunto para a prova. Vale a pena se aprofundar. Tá bom? Tchau. Tchau.